Beca Sesse e Reise, dois técnicos argentinos são os novos alvos do Palmeiras pro lugar que poderia ser do Miguel Angel Ramirez, não houve acordo entre o Verdão e o técnico espanhol e no vídeo de hoje do canal do Nicola te conto todos os detalhes e bastidores dessa história com muita irritação por parte do Palmeiras. Tem também informações importantes no Corinthians sobre a grana do Pedrinho, lembra aquela grana? Pois é, há uma data pra que esse dinheiro seja depositado. Quero falar ainda sobre a vitória por 5 a 1 do São Paulo contra o Binacional e a classificação pra Sul-Americana com direito a uma possibilidade de bastante dinheiro caindo nos cofres do Tricolor. Pra fechar, a primeira vitória do Cruzeiro sob o comando do Felipão e as últimas de Santos e Atlético Paranaense na Libertadores da América. Fala aí pessoal, sou o Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Bem legal ter todos vocês por aqui. E antes de passar as informações importantes que eu prometi agora há pouco, dá uma olhada nesse toque que eu preciso dar pra vocês. Fala aí pessoal, passando pra dividir uma excelente notícia com você que acompanha o canal do Nicola. Quem não gostaria de ganhar salário de jogador de futebol por pelo menos um mês? É óbvio que você quer, né? Sabia que você pode trabalhar acompanhando jogos de futebol da sua casa e ganhar uma grana com isso? Agora vem a parte importante, a galera da Full Trader Sports está sorteando até 100 mil reais pra todo mundo que se inscrever de graça na promoção. Eles vão ensinar você a ganhar dinheiro de casa acompanhando jogos de futebol e ainda vai rolar um sorteio de até 100 mil reais pra você começar com o pé direito. Clique no link na descrição desse vídeo e coloque seu nome do sorteio. Você não vai ficar fora dessa, né? Bora começar o vídeo falando sobre a participação do Atlético Paranense na fase de grupos da Libertadores. O Furacão já estava classificado e jogava apenas pra garantir a primeira colocação do seu grupo, o Grupo C. Porém, com a derrota por 3x2 pro Penharol no Uruguai, o Atlético terminou na segunda colocação atrás do Jorge Wilstermann. A classificação desse grupo teve. O time boliviano em primeiro com 10 pontos, o Atlético Paranense também com 10. Na segunda posição, o Penharol ficou em terceiro com 9 pontos e o Colo Colo na quarta e última posição com 6 pontos. Vale a lembrança de que na outra partida do grupo, o Jorge Wilstermann conseguiu vencer o Colo Colo no Chile. Dessa maneira, o Atlético Paranense vai pra próxima fase no grupo 2, no grupo dos segundos colocados e vai enfrentar alguém que foi primeiro no seu grupo. O sorteio tá marcado pra próxima sexta-feira. Bora falar agora sobre o Santos, que venceu mais uma na Libertadores da América. Terminou com a primeira colocação do seu grupo com 16 pontos conquistados e tem grande chance de ser o dono da melhor campanha em toda a fase de grupos. Vitória por 2x1 contra o Defensa e Justiça na Vila Belmiro. O Santos ainda saiu atrás. O gol do Defensa e Justiça foi marcado pelo Brian Romero, mas com o Lucas Braga e Marcos Leonardo, dois garotos das categorias de base do Santos, Peixe Concebia Virada e terminou com 16 pontos nessa fase de grupos. É bem verdade que era um grupo extremamente acessível, mas com todos os problemas do mundo. Uma série de desfalques, questões relacionadas à parte financeira, política com mudança de presidente. Enfim, o Kuk e seus jogadores, vários das categorias de base, conseguiram uma campanha bem bacana. E o Santos fará parte do grupo 1, aquele grupo com os primeiros colocados de cada chave, ou seja, enfrentará na fase de mata-mata um segundo colocado. Queria falar também a respeito do Soteudo. Te contei detalhes sobre a negociação envolvendo o Santos e o Aschipato. Tá tudo praticamente fechado. O Soteudo ficará no Santos pelo menos até o fim dessa temporada por empréstimo. O Aschipato passará a ter 100% dos direitos econômicos do Soteudo e o Santos, dessa maneira, se vê livre das dívidas que tinha com o time chileno na FIFA. Ou seja, o pior montante referente a essas dívidas na FIFA vai para o espaço. Vale a lembrança de que recentemente o Santos já havia pago um caminhão de dinheiro ao Hamburgo, também por outra dívida na FIFA relacionada ao Kleber Reis, e restará a partir de agora a menor das dívidas com o Atlético Nacional da Colômbia no valor de 7 milhões de reais pelo zagueiro Felipe Aguilar. Coisa vai se resolvendo, vai se normalizando no Santos. Peixe que recentemente decidiu não contratar o Robinho e vai ter o Soteudo, pelo menos até o fim dessa temporada. Agora dá uma pausa na Libertadores para falar sobre o Cruzeiro e a primeira vitória de Felipão no comando da Raposa. Vitória por 1x0 contra o Operário na Casa do Operário. Jogo disputado na noite dessa terça-feira. Jogo repleto de emoções e o gol do Cruzeiro nasce apenas aos 39 do segundo tempo e é marcado por Arthur Kaique. Com isso o Cruzeiro quebrou uma sequência de 4 jogos sem vitória logo na estreia do Felipão, ex-treinador da Seleção Brasileira, que mostrou bastante estrela para comandar o time nessa rodada. Com o resultado, o Cruzeiro termina a 17ª rodada da Série B na 17ª colocação da 2ª divisão. Agora tem apenas um ponto de desvantagem em relação ao Guarani, que é o primeiro time fora da zona do rebaixamento, uma situação menos crítica do que de alguns dias atrás. Ainda assim, a possibilidade de acesso para a 1ª divisão vai depender de uma campanha quase espetacular. O Felipão e o Cruzeiro vão precisar de aproveitamento próximo de 80% se quiserem colocar a Raposa de volta à 1ª divisão. Já o Operário é o décimo colocado com 22 pontos ganhos. Cruzeiro volta a campo no domingo quando enfrenta o Náutico nos aflitos a partir das 4 da tarde. Bora falar sobre a vitória do São Paulo contra o Binacional 5x1. Vitória tranquila, fácil, em que o Fernando Diniz poupou menos jogadores do que deveria ou do que poderia, até porque tinha do outro lado o pior time da Libertadores nessa temporada, um dos piores times que já disputaram a Libertadores em toda a história. Time peruano que conseguiu terminar essa fase de grupos com 25 gols sofridos. Sim, em apenas seis partidas tomou 25 gols, marcou apenas três gols. Os três contra o São Paulo, dois na vitória por 2x1 no Peru e mais um no Morumbi, o gol marcado pelo time peruano foi do Dessa, quando o São Paulo já vencia por 2x0 no finalzinho do primeiro tempo. Os gols do São Paulo, o Vitor Bueno, golaço, o Brenner no finalzinho do primeiro tempo, o Pablo marcou duas vezes, um deles bem bonito, e o Arboleda fechou o placar de 5x1 a favor do Tricolor. São Paulo que ficou na terceira colocação do seu grupo, atrás da LDU e também no River Plate. O River venceu no fechamento da rodada a LDU em casa e se tornou o primeiro colocado. River Plate com 13 em primeiro, LDU com 12 em segundo. São Paulo apenas na terceira colocação, com sete pontos conquistados. Dessa maneira, o São Paulo pela primeira vez, desde 1987, é eliminado na fase de grupos da Libertadores. Como prêmio de consolação, terá a oportunidade de disputar, já a partir da próxima semana, a Copa Sul-Americana, o último título que o São Paulo conseguiu conquistar no ano de 2012. E a estreia do São Paulo na Sul-Americana, na segunda fase, já deve acontecer na próxima semana, quarta-feira da semana que vem e na quarta-feira da outra semana. Separei os confrontos, os possíveis adversários do São Paulo para esse sorteio marcado para sexta-feira. O São Paulo pode enfrentar Lanús da Argentina, Independente da Argentina, União da Argentina, Vasco da Gama, Veres mais um clube argentino, Aldax e Coquimbo, dois times chilenos, União na Caleira também do Chile, Atlético Nacional da Colômbia, Milionários também da Colômbia, o Sol de América do Paraguai, tem o Esportivo Loquenho, outro clube paraguaio, o Melgar do Peru, Esporte Juanicaio do Peru, além de Fênix do Uruguai e o Plaza Colônia do Uruguai, alguns times bem complicados, outros bem mais fáceis. Para fechar sobre a Copa Sul-Americana, queria contar que o São Paulo pode faturar até 35 milhões de reais, caso seja o campeão da Sul-Americana, são 6 milhões e 300 mil dólares em prêmio a partir dessa segunda fase. Sim, o São Paulo só não disputou a primeira fase da Sul-Americana, houve um mata-mata nessa primeira fase, os times que passaram vão se encontrar com os terceiros colocados da fase de grupos da Libertadores. Bora trazer uma boa notícia para o torcedor corintiano, enfim, uma boa nova para o torcedor alvinegro. Lembra da venda do Pedrinho fechada em março? Pois saiba que até agora a grana não caiu, mas de acordo com o Matias Ávila, que é o diretor financeiro do Corinthians, o prazo final para a queda, para o depósito desse dinheiro, é na segunda-feira. O Corinthians tem a expectativa de ver esse dinheiro cair nos cofres do alvinegro já na sexta-feira, se não cair na sexta, de acordo com o Matias, certamente cairá na segunda-feira. Por que ele tem tanta confiança? Afinal de contas foram vários os prazos dados e até agora não confirmados. É que o Matias contou que todos os trâmites burocráticos já foram superados e agora resta apenas o depósito. Ele inclusive deu uma série de detalhes para mim no bate-papo que eu tive por telefone. Quero dividir alguns deles com vocês. Primeiro vale a lembrança de que o negócio que havia sido fechado por 20 milhões de euros caiu para 18 milhões de euros quando o Corinthians não aceitou comprar o Ioni Gonzalez. Então o acerto entre Corinthians e Benfica prevê o pagamento de 18 milhões de euros. O clube português iria pagar isso de forma parcelada em quatro anos e a primeira parcela apenas no ano que vem. O que o Corinthians fez? Recorreu a uma antecipação desse dinheiro com o fundo internacional. De acordo com o Matias, esse fundo é de Luxemburgo e o banco que vai intermediar esse repasse de 18 milhões de euros é um banco inglês. É importante contar que por conta da antecipação desse dinheiro, o Corinthians não vai ter direito a 18 milhões de euros. De acordo com o Matias Ávila, a perda vai ser de algo na casa de 1 milhão de euros. Então vamos trabalhar com um número de 17 milhões de euros. Seria essa a grana que o Corinthians teria direito na sexta ou no máximo na próxima segunda-feira. 17 milhões de euros hoje equivalem a sempre 12 milhões de reais e vão cair em ótima hora nos cofres alvinegros bastante esvaziados. Vale a lembrança de que o Corinthians deve dois meses de salários para o seu elenco e quebrou uma promessa feita aos atletas. Quando o Corinthians chegou a dever quatro meses de salário, o André Sanches assegurou que os pagamentos de setembro e outubro aconteceriam de forma antecipada. O André imaginava que essa grana do Pedrinho cairia antes. Não aconteceu e o Corinthians continua atrasando os salários. Assim que essa grana do Pedrinho cair, todos os débitos com os atletas serão quitados. O Corinthians também prometeu pagar uma série de outras dívidas que estão pendentes e os próximos passos serão uma série de dispensas em segmentos, departamentos e esportes amadores no Corinthians. Você vai perceber que uma série de notícias bem ruins de dispensas e demissões vão ser sequência do depósito desse dinheiro. O Corinthians entende, tem a convicção de que precisa enxugar o seu quadro de funcionários, tanto no clube, quanto no departamento social, quanto de outros esportes, para ter uma vida um pouco mais saudável. Guardei para o fim a notícia mais importante. O Palmeiras não chegou a um acordo com o Miguel Ângel Ramírez. Aí você pode estar se perguntando, Nicola, você passou todos os últimos dias dizendo que o Miguel Ângel Ramírez já tinha um acordo com o Palmeiras. Sim, eu e praticamente toda a imprensa. É importante contar que essas informações vinham do próprio Palmeiras e aí queria contar um pouquinho na ordem cronológica dos fatos para vocês entenderem a frustração, a irritação do Palmeiras com o desfecho dessa história. No sábado, o Palmeiras recebeu o sim do Miguel Ângel Ramírez em relação à proposta salarial. O Palmeiras pagaria 100 mil dólares por mês, bem mais do que os 40 mil dólares a que ele tem direito hoje no Independiente Delvai. O Palmeiras também, ao longo do final de semana, para ser mais específico, no domingo, combinou com o técnico espanhol toda a comissão técnica que ele teria direito no Palmeiras. Seriam quatro profissionais, um preparador físico, um preparador de goleiros e dois auxiliares técnicos. O Palmeiras concordou com todos os pedidos dele. Na segunda-feira, o Anderson Barros e o Paulo Boas embarcaram para o Equador e levaram também um advogado do Palmeiras que cuidaria especificamente da parte de contrato. Se o Palmeiras não tivesse convencido de que o negócio estava perto, não teria levado um advogado que cuida apenas, única e exclusivamente, da parte de contrato, redação dos termos, cláusulas e tudo mais. Mas, conforme as conversas iam acontecendo com o Miguel Ângel Ramírez, o técnico espanhol ia colocando empecilhos, ia colocando dificuldades e ia falando sobre algumas preocupações dele. Até que, nessa terça-feira, durante um almoço, ele deixou bem claro que só toparia assumir o Palmeiras se o Verdão esperasse até dezembro. Isso acabou pegando todo mundo de surpresa e o Palmeiras deu um ultimato ao espanhol. Diz que ele tinha até a noite dessa terça-feira para se decidir, porque se, de fato, ele quisesse assumir o Palmeiras somente em dezembro, o negócio estaria desfeito. Houve um novo contato por telefone ainda no Equador e o Ramírez ratificou essa ideia de ficar no Independiente Del Valle até o fim da Libertadores e até o fim do Campeonato Equatoriano. A partir daí, o Palmeiras oficializou ao técnico espanhol que não tem mais interesse em sua contratação. Enfim, o pessoal do Palmeiras está revoltado com o Ramírez porque tinha a convicção de que ele aceitaria. E quem ficou em situação bem ruim por conta desse desfecho foi o Anderson Barros, o diretor executivo de futebol do Palmeiras, que já tem fama entre os torcedores de ser um cara muito lento, muito devagar na tomada de decisões. Ele perdeu alguns negócios bem importantes nos últimos meses e acaba de perder mais um técnico que dirige um clube bem pequeno no Equador, o Independiente Del Valle, com uma capacidade financeira bem menor. Bom, como é que fica o Palmeiras a partir de agora? A mesma fonte do Palmeiras que havia me contado na madrugada de quarta para quinta-feira da semana passada que o nome preferido do presidente Maurício Gagliotti era o Miguel Ángel Ramírez. Essa fonte me assegurou nessa terça-feira, depois do desacerto com o Ramírez, que dois nomes estão na pauta do Palmeiras. E os dois são argentinos, Gabriel Reins e Becacese. O Reins está desempregado, ele deixou o Vélez no mês de março desse ano. O Becacese é o técnico do Racing. Racing que faz boa campanha na Libertadores da América, joga hoje para garantir a primeira colocação do grupo. Ele enfrenta em casa o Estudiantes de Mérida e com uma vitória assegura a primeira colocação do grupo. Resta saber se o Palmeiras vai ter força para tirar o Becacese do Racing, um time que certamente estará na próxima fase da Libertadores da América e numa condição financeira e de estrutura bem melhor do que o Independiente Del Valle. O Becacese é um sonho antigo do Palmeiras e de alguns clubes brasileiros por ter uma ligação muito forte com o Jorge Sampaoli. Ele foi durante muito tempo auxiliar do Sampaoli, começou a ser auxiliar quando tinha apenas 22 anos de idade e desde 2016 é treinador. Já dirigiu a Universidade Católica em 2016, esteve no Defensa e Justiça em 2017, passou pelo Independiente da Argentina em 2018 e está desde 2019 no Racing. Fez 10 jogos no finalzinho da última temporada. Nessa temporada tem 3 jogos com 2 vitórias. O segundo nome em pauta no Palmeiras é outro argentino, o Gabriel Reins, que é o queridinho do torcedor do Palmeiras há bastante tempo. Eu conhecia bem pouco do trabalho do Reins, para ser sincero, e conversei com um empresário brasileiro e um empresário argentino para ter um pouquinho mais de informações a respeito dele. E o que eu ouvi é que o Reins é um cara extremamente rigoroso, cobra demais, mas faz com que suas equipes joguem bem e com que seus atletas cresçam bastante de produção. Não foram poucos os atletas do Vélez que a partir do momento em que passaram a ser treinados pelo Reins evoluíram demais e foram negociados com clubes do exterior por valores bem altos. É o técnico que gosta do jogo ofensivo, da posse de bola, bem parecido ao estilo do BKSS e também do Miguel Eruamires. Fazia parte daquela promessa que o presidente Maurício Gagliotti fez de contratar um treinador ofensivo, um treinador mais moderno. Então, nesse exato momento, o Palmeiras vai concentrar esforços nesses dois treinadores. Os técnicos argentinos são técnicos da nova geração. Se não der certo com nenhum desses dois, aí sim o Palmeiras pode começar a pensar em treinadores brasileiros. Bom, pessoal, eram todas essas as informações que eu queria dividir com vocês no vídeo de hoje do canal do Nicola. Espero que vocês tenham curtido o vídeo e curtam. E deixem o like por aqui. Quem ainda não se inscreveu no canal do Nicola vai resolver esse problema agora mesmo. É só apertar esse botãozinho vermelho de inscrevas. Aproveita e aperta o sininho para passar a receber notificação. Ficou voltando falar sobre a possibilidade de você virar membro do canal do Nicola e receber, por exemplo, informações em primeira mão, se você fizer parte dos planos. Bola de ouro e lenda mundial. Quem é desses grupos já sabe desde a madrugada dessa terça para quarta-feira que os dois treinadores, os novos alvos do Palmeiras, são o BKCS e também o Reis. Se você quiser, é só clicar no botãozinho azul aqui embaixo, no Seja Membro, escolher um dos cinco planos de acordo com o seu bolso e passar a ter uma série de vantagens. Beleza? A gente se vê no vídeo da tarde. Tchau, tchau! E aí E aí Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! E aí Tchau, tchau!